É comemorada a Semana Nacional da Pessoa Surda, período para chamar atenção, é claro, sobre a importância de assegurar os direitos dessas pessoas. E como todo cidadão, a pessoa surda quer ter o seu espaço na sociedade, né? E ações de inclusão são importantes demais, porque abrem portas aí para o acesso à educação, ao mercado de trabalho e ajuda no combate também ao preconceito. Os alunos dessa escola particular têm contato com a língua brasileira de sinais desde muito cedo. Aqui, a inclusão de libras no currículo escolar começa na educação infantil. A Mel está no sexto ano e com o conhecimento adquirido já interage nas duas línguas, libras e português. A lei de libras é uma das conquistas que garante a obrigatoriedade da educação bilíngue de surdos nas escolas. As escolas precisam prover profissionais especializados para lidar com esse público, treinados para isso, para que eles, de fato, possam receber a inclusão necessária no processo educacional e também de interação com os demais alunos. No caso da educação especial, trata-se de conduta tratada como crime pela legislação, você criar qualquer tipo de obstáculo, de óbice, no sentido daquela pessoa ter acesso à sua educação. Então, isso é uma conduta criminosa, isso é uma legislação desde 89, que integra também o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Além disso, as pessoas também gozam de direitos em relação à saúde, seja pública ou seja privada. Na saúde pública, em especial no atendimento pelo SUS, para se ter ideia, as pessoas precisam, no momento do seu atendimento ali na saúde, eles precisam ser recepcionados por um profissional que tem habilidade para tratar numa linguagem específica com essas pessoas. Ou seja, ele tem que ser uma pessoa conhecedora de Libras, não necessariamente profissional médico, mas precisará estar assessorado por alguém que saiba interpretar e traduzir o que aquela pessoa estará falando ali para o profissional. E olhar para o outro com mais carinho, com mais cuidado da gente, se colocar na posição do outro. Empatia, né? É importante demais. E nessa semana de conscientização, nessa semana de homenagens mesmo a essas pessoas, trazer isso para o seu dia a dia, ter contato com pessoas desse tipo e tratá-las de uma forma especial é muito importante. Conviver com a diferença, né? Muito bom, né? Todos nós somos diferentes. Eu sou diferente de você, você de mim, nós dos câmeras aqui, da nossa direção. Todo mundo é diferente, né? A gente precisa trabalhar mais, a gente precisa ser mais tolerante, né? Mais tolerante com as diferenças e mais inclusivo, principalmente com as pessoas que precisam ser incluídas na sociedade, não colocadas à margem, como infelizmente durante muito tempo foram e ainda são, né? A gente precisa quebrar essas barreiras e esses estigmas, claro.